Você traiu o seu namorado e que saiu no site de fofocas. Gente, coisinha pegou fogo. Tadinho do bichinho, gente. Faz isso não. Quem fez essa pergunta? Luana Ramos, sua prima? Minha irmã. Sua irmã. Tadinho, Luana. Tá, eu vou contar. Foi assim, gente. Cara, foi tipo, ele era muito ciumento, tá ligado? Quando eu conheci ele, eu era do jeito que eu era, tá ligado? Eu me vestia assim, desse tipo... Eu usava roupa curta, sempre usei roupa curta, gravava vídeo de biquíni. E tipo, ele começou a querer me prender disso, entendeu? Eu ia gravar um vídeo de biquíni, ele falava que eu tava querendo mostrar minha marquinha pros outros, tá ligado? Não existe, porque tanto que ele me conheceu assim, então ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Claro, seu corpo sujeira. Se eu não ficava falando pra ele, ah, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Entendeu? Então eu sempre fui, tipo, muito tranquila com ele. Só que ele ficava batendo essa neurose, e tipo, isso tudo foi me afastando dele, muito ciúme. Cara, eu ia gravar vídeo, eu falava, tô indo gravar vídeo. Eu voltava, ele ficava me cheirando. Falei, ah, é pra trair? Então vamos trair, não vou levar fama sem... Sem tá fazendo nada. Não vou levar fama sem deitar na cama. Aí, escuta, teve um dia que eu fui pra festa do Influencer, do Lucas Gelista, que eu fui com a minha amiga Paola e Paulina também. Aí, chegando lá, tipo, eu tava lá, né, olhando pro lado, olhando pro outro. Aí, tipo, o menino veio, né, me largou-lhe um beijo. Eu continuei beijando. Continuei beijando. Aí, depois eu beijei outro menino. Aí, dei um beijo triplo. Que delícia. Eu, ele e uma amiga minha, Mariana. Nossa, um só, eu. Deu um beijo triplo. Aí, tipo, eu não sabia, tipo, pra mim tava tudo ok. Uhum. Motais. Me mandaram. Um... Filmaram? Saiu no site de fofoca, meu bem. A festa de Influencer, vários, vários sites de fofoca tá lá, entendeu? Sempre pra gravar os Influencer, fazendo merda. E eu rodei. Bobona. Rodou na gulosa. Mas você já tinha terminado com ele, não tinha, não? Tu falou? Não foi esse, não? Tu falou que terminou. Pedi pra terminar, só que ele não queria terminar. Então, e ele não quis. Então, pronto, ele tava namorando sozinho. Eu falei que, tipo, não tava dando certo, tá ligado? Eu falei que não tava dando certo e tal. Acho que... De repente, dá um tempo. Ele falou que gostava de mim ainda. Eu falei, ah, cara. Tá. Pô, tá. Tá maluco. Isso é muito útil, após emocionar essas palavras. Mas, tipo... Cara... Espero que ele não esteja vendo isso. Ele se estivesse vendo também. Foi, tipo, assim. Aí, eu cheguei. Contei pra minha irmã. Contei pro meu irmão. Doutor, Júlia, o que que tu fez? Aí, tipo, um amigo. Acho que não lembro quem. Alguém me mandou. Júlia, é você? Porra, não tinha como não falar que era eu. O vestido só eu tinha. Que era um vestido todo aberto do lado assim. O branco. Que chamativo. Loura. Os outros... Cara, me largando um beijo. Com a mão na minha bunda. Falei, fudeu. O que que eu vou falar pra ele? Eu pensando. Eu já pensando, tentando matar o tal. O que que eu ia falar? O que que eu vou falar, gente? Não sei. Acabou que, olha, ele foi trabalhar hoje a dor. É pra ele trabalhar logo. Eu falei, amor, vai trabalhar não? Acordar às sete horas? Antes dele ainda, pra ele poder trabalhar logo. Pra ele não se atrasar. Ele foi. Quando ele chegou lá, vai. Mandaram um número desconhecido. Quero saber quem foi o capetinha do número desconhecido. Que mandou assim pra ele. É, tua mina, né, mano? Um negócio assim. Larga essa mina. Falou assim mesmo. Aí ele foi e mandou assim. Amor. Pra mim não lembro até hoje. Tadinho. No WhatsApp. Amor. Aí eu. Oi, vida. Aí ele. Você ainda tem coragem de me chamar de vida? Eu falei, puta que pariu. O coração já. Eu acho que ele descobriu. Acho que ele descobriu. Não deu outra. Ele foi e mandou o vídeo. Bum. Aí eu já botei um montão de carinha de choro, cara. Eu tava chorando, realmente. Eu cheguei e mandei um áudio pra ele. Falei, pô, cara. Aconteceu e tal. Tô chorando um pouco. Ah, olha só, Júlia. Dá licença. Você não queria terminar de uma forma. Daquela, tá ligado? Daquele humano, tá ligado? Chorei por isso porque foi por... Se você tivesse ido até o final, terminando antes, isso não tinha acontecido. Entendeu? Eu já passei por isso porque eu tava terminando e... Por pena, eu quase fiquei... Continuei com a pessoa. Aí eu fui e falei, coé, cara. Não, tá maluco. Só que, tipo, era uma coisa que não tava mais me fazendo feliz, tá ligado? Eu vou tá fazendo ele feliz. A vontade dele. Aí ele vai viver feliz e eu muxa? Que onda é essa? Não desiste isso. Um relacionamento é pras duas pessoas estarem felizes. Aí, quando eu vi, eu falei assim, mano. Eu vou fazer a tua vontade? Só você vai ficar feliz. Eu preciso disso. Eu preciso da minha liberdade. Eu não quero mais... Não quero mais estar com você. E ele... E o garoto chorar, viu? Pô, mas tá maluco. Brabo de homem querer mandar em mim, na minha roupa. Tá maluco. Eu ficava falando pra ele. Falei, cara, tu me conheceu assim. Não tem pra que você bater em sua neurose. Tanto, porra, eu sou bonita. Os outros vão olhar, vão mexer. Vai, mas quem pega, quem come é quem? Falei logo assim, tá ligado? Porra, você tá batendo cabeça à toa. Um bagulho desnecessário. Então, foi uma coisa que não dava. Tu tinha filme dele também ou era só ele mesmo? Cara, eu fui pro baile com ele. Lá da onde eu era cria. Meu sobrinho me ligando, chamada de vídeo. Atende aí, essas horas sim são bacana. Falar só de merda, olha agora. Meu sobrinho, ele só tem cinco anos. Não, então desculpa, sobrinho dele. Pedro espera. Pedro, vai, tu, não vê. O que que eu tava falando? Cara, teve um... Amor! 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 Não é amor o nome dela? Deixa o amor dela que quer a ver. Ela tá tão focada que eu tinha esquecido. Ela foi e me lembrou, tá? Do quê? Eu falei, o que que eu tava falando mesmo? Ela que você foi pro baile com ele? Fui pro baile com ele. Aí um amigo meu veio me cumprimentar e perguntou, Cadê teu irmão? Ele surtou ele. Se esse garoto vir falar contigo, vou dar um suco na cara dele. Eu, cara... Que isso? Ele só veio falar comigo e perguntar do meu irmão. Doideira, cara. Eu fiquei puta. Ah, eu já vivi isso. Acabou o baile pra mim naquele dia. Acabou o baile pra mim, tipo... Eu nem tava... Não tava na onda. Era um relacionamento tóxico, né? Muito tóxico. Sei lá, cara. Alguns momentos foi bom, tá ligado? Mas teve uma hora que não dava mais. Mas é sempre assim, gata. Todo relacionamento tóxico. Eu não vou falar que a pessoa vive um relacionamento tóxico 24 horas. Até porque tem gente que sempre dá uma esquecidinha, vai ali, faz uma gracinha. Daqui a pouco o mundo vai ver e volta de novo. No começo eu fiquei obcecada por ele quando eu fiquei com ele a sua primeira vez. Porque, tipo, o garoto faz o trabalho bem, tá ligado? Agora eu vou elogiar ele que ele faz o trabalho muito bem. Aí, tipo, eu fiquei obcecada por ele. Falei, não, não é possível. Aí, depois, quando eu fui ver, a gente já tava namorando, cara. Tipo, não teve pedido de namoro. Não teve. Quando eu fui ver, a gente já tava namorando. A gente já tava namorando. Cara, a gente tá o quê? A gente tá namorando. Começamos a namorar. Qual é a nossa data? Não tem. Botamos uma data. Você brinca muito. Escolhemos uma data de namoro e foi. Você brinca muito, né? Não, papo reto. Não teve. Porque quando eu fui ver, eu já tava namorando. A gente tava ficando junto. Passamos ano novo junto. Quando eu fui ver, eu já tava com ele. Eu já pra... Porque eu fui ver como o que eu fui ver. Eu já fui ver como o que ia ser.